Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo junto com o Mike Fala galera, aqui é o Mike E sejam bem-vindos galera ao primeiro episódio da nossa série de Hora de Aventura Sim galera, a gente meio que publicou um teaser da série que a gente ia fazer E vocês gostaram bastante, o feedback foi imenso E a gente vai trazer aqui pra vocês o primeiro episódio Esse primeiro episódio galera, foi baseado no primeiro episódio da série Hora de Aventura Que foi o episódio Pânico na Festa do Pijama A gente refez o episódio inteiro, versão Minecraft né Mike Com as pequenas modificações ao estilo do canal né moço Sim, porque não tem como fazer as coisas de desenho no Minecraft Mas a gente meio que fez uma gambiarra e ficou bem legal né moço Sim moço, então galera, se vocês gostaram desse episódio Deixem o favorito no vídeo, divulguem o vídeo Demorou bastante pra gente gravar esse episódio, foi a nossa primeira tentativa e tudo mais Então, deem sugestões e críticas nos comentários do vídeo São sempre muito bem-vindas E moço, vamos pro vídeo né, vamos pro primeiro episódio Vamos pro vídeo galera, que ficou bem legal Então é isso, até mais Aproveitem, tchau Três gotas e o meu soro desmatizador está pronto E o que isso vai fazer princesa Chujuba? Vai trazer a galera doce morta de volta à vida Mais cheio de larva pelo corpo e tudo mais Não, eles vão estar tão vivos quanto a gente Que da hora, eles vão fazer o teste em quem? No senhor cremoso, meu ex-namorado Ah, então taca esse negócio nele Funcionou? Funcionou? Não! O que que aconteceu? Ele não tá vivo Senhor cremoso, não vai ir, vai explodir Caraca, tá funcionando Não, eles estão mortos ainda Como assim, eles estão andando? Tá funcionando Funcionou, seu soro funcionou Eles são zumbis Ai, como assim? Eles querem comer açúcar A gente tem que ir pro Reino Doce agora Por quê? Porque o povo doce é feito de açúcar Seu lesado Ai, droga Então vamos Ei cara, sai daqui Cidadores do Reino Doce Venham todos para o palácio Tenho um anúncio para fazer Venham logo cidadores do Reino Doce Princesa Jujuba Tá todo mundo aqui Qual que é o seu plano? O que que tá pegando, cara? Não tá acontecendo nada, Mike Fica tranquilo Não tá acontecendo nada Povo doce Estamos reunidos no Palácio Real hoje Porque Teremos uma festa do pijama Que? Tá maluco a princesa Jujuba Olha o que eu sou zumbi Fica quieto, vem comigo O que? O que aconteceu? Vem comigo Tá, tá, tá Eu já te explico Tá, o que que tá acontecendo? Você tem que me prometer Que você não vai deixar ninguém saber Da história dos zumbis Por que não? Por que eu não posso contar? O povo doce vai se revoltar Como assim se revoltar? Se revoltar Princesa Eu sou o Start, o coveiro Eu trouxe uma pá maior pra você Princesa Princesa Eu vou esperar você aqui então Perto desse lugar estranho Vou ficar de costas Vou ficar de costas e quase indefeso Nesse lugar perigoso Não Caramba, então o povo doce explode quando eles ficam assustados? Sim, é exatamente por isso que você não pode deixar ninguém saber da história dos zumbis Até que eu conserte isso Ok, eu prometo, prometo Tudo bem Promessa real? Promessa real Tá bem Então enquanto você distrai as pessoas lá fora Eu vou voltar pro quarto pra fazer as equações Então, boa sorte E prometido, hein? Tá, tá, tá Tudo bem, tudo bem E aí cara, o que você tá falando que eu preciso de juba? Nada, nada, nada Cadê a precisa de juba? Eu tô vendo uma precisa de juba aqui Ah, eu vi você entrando aqui com ela O que você tá falando com ela? Nada, nada, nada Mike, quer brincar de verdade de consequência? Eu quero, eu quero, eu quero Vamos brincar Pessoal Uhul, verdade de consequência Bora, bora Vamos lá, galera Juta uma rodinha aqui Verdade de consequência Para de dançar, Mike Verdade de consequência Senta aí Aí, boa Aqui, galera Pra jogar verdade de consequência Já, tô chegando aqui Tudo bem, bair Fica quieto aí, moço do fundo Seguinte, galera Eu vou começar por você, moranguinho Escolhe alguém aí pra falar alguma verdade Ou alguma consequência Senhor bolinho Verdade de consequência Consequência Duvido que você tire a sua forminha Ih, rapaz Complicada a situação, hein? Mas, enfim Vem cá, vem cá, Peck Vem cá Mike, o que você está querendo, Mike? O que está acontecendo? Cara, eu sei que você está escondendo algo de mim, hein? Que a princesa de jujuba O que você está falando com ela? Não tem nada de mais Vamos se focar na verdade de consequência Vamos ver o senhor bolinho lá Sem a forminha, sério É mais importante Não tinha nada de mais Não tinha nada de mais Caramba O que? Não é que é feito de chocolate mesmo? Caraca, de verdade É que foi legal, hein? Eu sabia que se eu meto de chocolate, hein? Fica quieto, moço É... Só vê, senhor bolinho Pronto, Mike Ver a consequência Verdade Você prefere chocolate ou calda? Acho que nenhum dos dois Porque eu sou um cachorro E se eu comer isso, eu posso, sei lá, morrer Minha vez É... Peck Verdade ou consequência? É... Consequência Me fala daquele assunto Que você está falando que eu preciso de juba Fala, fala, fala Fala, fala, fala Não é... Não é nada de mais Não é nada de mais Não tem nada a ver Eu não posso, não posso falar Não posso falar Fica tranquilo Fica tranquilo Eu tinha uma ideia Vamos brincar Sete minutos no paraíso Cadê Iris? Iris, vem cá Vai, vai, vamos lá Vai, ó Entra naquele quarto Sete minutos no paraíso Ok? Tranquilo? Tranquilo, vem cá, Iris Fica aí Sete minutos, ok? Ok, ok, ok Ok, boa Deixa eu ver Fecha a janela, fecha a janela Droga, droga, droga Fecha a janela Fecha a janela Sai daqui Fecha a janela, fecha a janela Fecha a janela Fecha a janela Ai, que boa Fechei O leite está tudo tranquilo Tudo tranquilo Ok Vamos ter calma Ai, meu Deus Pronta a festa Aí, boa Música Ai, meu Deus do céu O que está acontecendo aqui? Ai, droga Não Ai, caramba Eles vão acabar percebendo um dia Não tem como Eles vão impedir que esses zumbis entrem aqui um dia Droga Sabe o que você pode fazer, mano? Quem é você? Eu sou o Gutinho Ai, que boa Que sua ideia? Não conta pra ninguém Pelo amor de Deus Você pode amarro uma vinhada nisso Pra não ver nada Aí você pode fazer Que seus planos com zumbis Tipo uma pinhata? Isso mesmo Você amarra uma vinhada nisso Pra não ver nada Dá uns pau Aí eles vão ver É uma boa Obrigado, Gutinho Peraí Você é um doce? Ah, eu sou doce Sim, vem cá Não, obrigado Galera, dei uma ideia Vamos na brincadeira Pinhata Vem cá, todo mundo Seguinte, galera Todo mundo com a venda Todo mundo tá com um pedaço de madeira na mão Quando eu falar já Vocês batem o mais forte possível na pinhata Ok? Essa é a brincadeira, ok? 3, 2, 1 E já Vai, 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 galera Vamos, vamos, vamos Meu Deus do céu Ai, caramba Vai, vai, vai Meu Deus Funciona essa estratégia Boa, boa, boa Mais um Boa, galera Conseguimos Ai, resolvi todo o problema Meu Deus Que dor de cabeça Finalmente resolvi Caramba Cara, o que aconteceu aqui? Caramba Mike, você não vai acreditar A princesa Zujuba Fez um soro maluco Que é trazer de volta a vida Os doces mortos Só que deu tudo errado Eles viraram um zumbi Vieram atacar aqui Mas eu solucionei todo o problema E... O que tá acontecendo? Mike? Mike? Princesa Zujuba O que tá acontecendo? Mike? Oi? Você não descumpriu a promessa real Mas... Mas eu tinha resolvido toda a situação Eu já contei ela Você não pode Pode-se alguma Descumprir a promessa real Mas... Como assim? Mas... Mas... Não, não É uma promessa real Agora os guardiões A promessa real Vão vir buscar a gente Aonde? Não Ah, droga Ai, que lugar é esse? Que que é isso? Onde a gente tá? A princesa Zujuba O que é esse cara? A gente tá com os guardiões Ai, meu Deus Ai, caramba Você descumpriu Uma promessa real Foi sem querer E agora Irá apagar com fogo Mas... Mas não tem outra... Outra pena pra ele Ele é meu amigo Por favor Ele é seu amigo? É Sou, sou Ah, então A pena irá ser reduzida Ufa A pena o que? Uma conta matemática Ah, tá no papo Tá no papo Qual que é a conta? Quanto é 2 Mais 2 Ahn... 4 Parabéns Caramba Voltou tudo do normal Até ficou de dia E a resposta era 4 Eu falei 4 de cara Caramba Foi muito bom Peraí 4? Sim, a resposta 2 mais 2 é 4 4 É a resposta da equação do soro Então você pode trazer todo mundo de volta ao normal? Eu fui esperta demais pra ver que essa é a resposta Caraca, você ouviu, Mike? Eu resolvi a equação Vai todo mundo viver Cara, por que você me colocou uma promessa real? Eu teria entendido, hein? Eu conheço essas coisas Você falando sério? Era só eu ter falado aquilo? Sim, cara Promessa real eu sempre preciso falar pra ninguém Enfim Eu tô indo nessa Até mais Tchau Tchau Calma aí, Mike Calma aí Eu vou ajudar com você Antes de você ir Lembre-se Nunca quebre uma promessa real Tudo bem, princesa Jujuba Muito obrigado Tchau Até porque Tchau Se você quebrar uma promessa real Você vai ter que fazer brincadeiras de verdade Com sequência Vai ter que matar zumbis Conversar com esses Cavaleiros reais As promessas reais Caramba, foi muito da hora E tem que salvar o dia no final Tchau, tchau, tchau E com isso, galera Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio Nosso episódio piloto Isso mesmo, galera Então, caso tenham gostado dessa série aqui Deixa o joinha Que vai ser bem importante, né moço? Exatamente, galera Lembrando que O feedback de vocês Vai determinar se a série continua ou não A opinião de vocês Que determina isso, né moço? Isso mesmo, galera Então é isso E até mais Tchau 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 Tchau